Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas, é por isso que pergunto Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas, é por isso que pergunto Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas, é por isso que pergunto